Aí, Casalberto, a professora pediu pra levar utensílios que os médicos usam. Aí, no outro dia, chegou os alunos, tudo com as coisinhas, com os médicos. Mariazinha, o que é que você trouxe? É, eu trouxe a gase. A minha mãe falou que a gente pega a gase, coloca a pomadinha, coloca no machucado da pessoa com esparadrape, e as pessoas ficam curadas. Garotinha chata. Deve ser filha do Otávio Mesquita. Eu gosto tanto dele. Eu fico a manhã inteira ontem com ele. Eu gosto dele também, mas é chato, tu sabe disso. Deixa aí, Casalberto. A professora olhou, falou, Pedrinho, o que é que você trouxe? Eu trouxe a injeção. Quem te deu? O meu papai. O que que ele falou? Ele falou que a gente coloca o remédio dentro da injeção, dá na bundinha das pessoas, as pessoas ficam curadas. Foi muito bem. Nisso vem meu filho correndo no corredor. Não fecha a porta que eu trouxe o meu. Tô atrasado, mas eu trouxe o meu. Aqui o meu. O meu. A professora, o que é isso, Walter Disney? É uma bomba de ar. O que que a gente deu? A minha avó. O que que ela falou? Devolve. Devolve. Caso aberto. Eu tô indo embora, mas procura isso. Eu tô indo embora, mas procura isso.